Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje é pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, mais um vídeo sobre Call of Duty Ghosts, mas dessa vez é pra trazer pra vocês as notas, as informações do último patch que saiu no jogo. Isso aí, ontem dia 28 teve o lançamento da DLC Onslaught e junto com ela veio um mega patch, o maior patch de Call of Duty Ghosts até então, disparado, trouxe muitas mudanças e muitas delas do que a gente já vinha pedindo há um bom tempo, eu acho que muitos de vocês vão ficar agradados com as mudanças que a Infinite Ward trouxe nesse patch, resta saber se todas essas mudanças vão ser necessárias, foram feitas ao nível necessário pra melhorar aquilo que não tava tão bom assim. Sem perder muito tempo, vamos então falar as notas do patch, porque como eu disse, é muita coisa, esse patch até agora saiu apenas no Xbox 360, no Xbox One e no PC, o PS3 e o PS4, eu não sei se ia receber hoje, dia 29 ou se amanhã, mas muito em breve, se ainda não recebeu, as plataformas Playstation vão receber esse patch, tá? Vamos começar então pela parte de Hot Fix, que são as mudanças mais básicas. A primeira mudança que teve é que agora os Kill Streaks contam, alguns Kill Streaks contam, entre os rounds de Search and Destroy, Search and Rescue e Blitz. Então, você tá com o Kill Streak ali no round 1 do Blitz, e aí quando troca pro outro round, esse Kill Streak continua, o counting dele continua, não zera. Alguns Kill Streaks estavam zerando, tanto em Blitz, quanto em Search and Rescue e quanto em Search and Destroy, isso foi arrumado. Outra coisa que eles fizeram é colocar um countdown, uma contagem regressiva na playlist Clã vs Clã, no início das partidas, e eles também ajustaram um pouco o Extinction, eles falaram que eles balancearam um pouco os alienígenas, os aliens no Extinction, não falaram se foi pra mais ou se foi pra menos, se eles buffaram ou nerfaram os aliens, digamos assim, mas eles balancearam, deve estar mais equilibrado. Outra coisa muito bacana agora que a gente tem é mudança nas playlists, tá? Vocês devem se lembrar do Heavy Duty, né, que era a nova playlist que tava rodando aí no Code Ghosts desde o início de janeiro, que era uma playlist que você tinha mais vida, não fez muito sucesso, a galera não tava jogando muito, e a Infinity Ward substituiu o Heavy Duty pelo Gun Game. Sim, o Gun Game é aquele modo que você mata um cara com uma arma e você já toca pra próxima arma, quem chegar, quem conseguir matar um cara com todas as armas que o modo disponibiliza, que são 20 no total, pelo menos o padrão é esse, ganha a partida. Gun Game tá de volta então na playlist pública no lugar de Heavy Duty, outra playlist que eles adicionaram é o Hunted Free For All, Hunted já existia na playlist comum, só que ele era em times, né, era um Hunted Team Death Match, digamos assim, agora a gente tem o Hunted no modo Free For All. Esse é um modo bastante interessante, inclusive ele é bem divertidinho, se você nunca jogou, dá uma conferida, eu inclusive postei esses dias um vídeo no canal, que a gameplay de fundo era de Hunted, né, o Hunted Team Death Match, muita gente não sabia o que era, era esse modo. É, outra mudança muito bacana é que agora finalmente a gente tem o League Play, entre aspas, de volta, a Infinity Ward tinha prometido que ia trazer pra gente essa possibilidade de a gente poder entrar nas partidas do Clan vs Clan sozinho, ou seja, sentar em uma par de 4 pessoas, né, como um clã mesmo, isso não era possível até então e agora é possível, ou seja, agora o Clan vs Clan, o Clan virou basicamente um League Play, você pode jogar numa boa, encontrar outras pessoas que estão jogando sozinhas também, formar um time ali e jogar contra outro time de pessoas randoms, ou contra um clã mesmo, enfim, isso foi uma mudança muito bem vista pela comunidade quando a Infinity Ward anunciou, e ela foi finalmente implementada. Outra coisa que eles fizeram também foi adicionar finalmente também as regras do eSports na playlist do Clan vs Clan, apenas o Friendfire que eles não colocaram, ou seja, não tem você matar o seu próprio amigo, essa é a única regra que eles não aderiram, mas todas as outras regras, banições, banições, né, banimentos, é, todas essas coisas assim, relacionadas aos equipamentos que você pode usar, as regras dos esportes em geral, foi tudo adicionado na playlist Clã vs Clã. Outra coisa bacana que eles adicionaram foi a possibilidade de você jogar o Heavy Duty em Private Matches, né, o Heavy Duty foi retirado do lobby público, mas nas Private Matches você tem a opção de jogar com a mesma vida que a playlist Heavy Duty tinha na playlist pública, né, nessas Private Matches agora. E aí uma coisa muito interessante que eu acho que talvez seja a melhor coisa desse patch é que eles finalmente nerfaram o IED, né, que é aquela C4 automática extremamente chata, você tem algo chato na história de COD, é aquela C4, essa IED aí, e ela foi nerfada finalmente, eu ainda não testei, não sei o quanto ela foi nerfada, se ela tá realmente muito pior, Mas, o que eles falaram é que eles diminuíram o dano baseado na distância que o seu player tá e também na localização que a IED está, né, e uma coisa que eles explicaram inclusive é que você consegue agora escapar pulando e também dando dropshot, né, pulando no caso é se ela tiver no chão, dependendo da distância que você tá, se você pular você consegue escapar, né, e se ela tiver numa parede, se você abaixar você também consegue escapar, né, Vamos ver se essa distância que eles mudaram aí, né, se esse dano aí vai ser muito diminuído ou se foi só um pouquinho, eu preciso fazer uns testes ainda mais, já é uma grande notícia ter essa novidade de que ela foi finalmente nerfada. Outra coisa que eles mudaram, um pouco estranho inclusive, é que eles alteraram a música do menu, né, do lobby, a música que tinha de fundo inclusive, não sei se vocês já perceberam, mas era a mesma música do MW2, era a mesma música do modo multiplayer do MW2, né, do menu, e eles mudaram, né, eu não cheguei a prestar atenção ainda qual música que é, mas enfim, eles mudaram, depois vocês comentem aí se vocês gostaram. Outra coisa bacana é que eles adicionaram 5 novos prestiges no Extinction, tá, no modo multiplayer continua sendo aqueles 10 prestiges, mas no Extinction a gente tem 5 novos prestiges e eles também adicionaram o Create a Soldier pro Extinction, né, o Create a Soldier no caso pra você customizar apenas a aparência dos seus soldados, beleza? Voltando aqui agora pra parte de hotfix, só que agora relacionados a estabilidade, eles melhoraram o tempo de load dos mapas Flooded, Strike Zone e Warhawk, ou seja, agora os mapas carregam mais rápido, né, naquela tela de load que aparece o mapazinho de fundo e tal, agora os mapas Flooded, Strike Zone e Warhawk carregam mais rápido, eles também falaram que melhoraram vários problemas de performance relacionados a bots, né, pra qualquer galera que joga em bots, na private match, ou local mesmo, eles arrumaram alguns problemas relacionados a isso, Eles também melhoraram o spawn, segundo eles, eles falaram que eles fizeram várias melhorias no spawn, não sei se realmente melhorou, porque todos os pets que vem soltando, eles vem falando que tem melhorado, mas eu não tenho sentido grande diferença, vamos jogar mais um pouco aí, mas pelo que eu joguei ontem já, não senti essa diferença, pelo menos nesses mapas novos aí da DLC, o spawn ainda tá bem quebrado, tá, outra coisa que eles falaram que eles melhoraram foi na questão anti-cheating do jogo, anti-hacker, eles falaram que eles tiveram algumas prevenções melhoradas, né, agora o game estaria teoricamente menos vulnerável, E chegamos finalmente na parte de nerfs e buffs, porque também rolaram, né, além desse nerf na IED, a gente também teve alguns nerfs em armas e perks, tá, começando pelo Dead Silence e pelo Amplify, né, que são os dois perks que mexem com o som do jogo, O Dead Silence silencia os seus passos e o Amplify faz com que você ouça os passos com maior volume, né, e eles deram uma mudada nisso, o Dead Silence no caso, ele foi bufado, porque agora ele te silencia completamente, não apenas os seus passos, mas ele também silencia os seus equipamentos, o seu sliding, né, que é aquela sua deslizada de joelho e claro, os passos como eu falei. Já o Amplify, ele continua permitindo você ouvir os caras de Dead Silence, porém ainda assim em uma dose bem baixa e você também consegue ouvir os caras de Dead Silence deslizando, né, com os joelhos, ok, então nenhuma mudança muito drástica, eles não devem estar muito diferentes do que eles já eram, ok, mas teve essa pequena mudançazinha aí. Uma coisa que eles nerfaram e que acho que muitos de vocês talvez fiquem felizes por isso é a AK-12, a AK-12 teve um aumento no seu View Kick, que é um dos fatores que influenciam no Recoil, o View Kick não é necessariamente o Recoil em si, tá, então vocês vão notar muito pouca diferença no Recoil da AK-12, mas teve uma pequena mudança aí que talvez possa atrapalhar sim um pouco pra galera que usa bastante a arma, eu inclusive uso bastante e vou tentar dar uma percebida aí depois e trago pra vocês uma informação mais concreta do que mudou. Outra coisa que eles mudaram foi ajustar o tempo de reload da L-115 e da USR, que são duas snipers, eles não falaram se eles aumentaram o tempo de reload ou se eles diminuíram, mas eles disseram que eles ajustaram, eu acredito que eles devam ter aumentado. E por último eles buffaram a MS-BS, que é aquela assault rifle de two-round burst, eles reduziram o tempo de cooldown entre os burst fires dela, o tempo de cooldown pra quem não sabe é o tempo que você tem pra você conseguir soltar o próximo burst, né, quando você solta um burst você tem que esperar um pouco pra conseguir soltar o próximo, reduzindo esse tempo a arma acaba sendo buffada porque você consegue soltar mais tiros com menos tempo, né, ou seja, com mais velocidade, tá. Então em relação a buffs e nerfs foi isso, certo, além claro daquela IED, e além disso a gente também teve vários e várias mudanças em relação ao lado de eSports, a fixes adicionais e também ao extinction. Se você quiser conferir com mais detalhes eu vou deixar na descrição aqui pra vocês o link com todas as notas do patch e você pode ler muita coisa, não teria nem como eu querer passar aqui pra vocês porque aí o vídeo ia ficar longuíssimo, então se você tiver interesse dá uma conferida aí na descrição, tá. E rapidinho só antes de terminar, no Xbox One, no PS4 e no PC tiveram mudanças específicas, mas nada demais, no Xbox One tiveram algumas mudanças relacionadas ao Kinect, né, nada demais também, no PS4 tiveram algumas mudanças relacionadas ao Remote Play com o Vita, né, uma otimização no caso que eles falaram, e no PC algumas mudanças relacionadas à performance do game, né, mas nada demais, o resto, tudo que eu falei antes disso valeu pra todas as plataformas, certo, então tá aí as notas do patch, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Se você gostou, não esquece de deixar aí o seu like e se possível o seu favorito, fiquem ligados no canal, hoje já tiveram dois vídeos, um vídeo mostrando a gameplay com o Michael Myers e um vídeo do novo mapa do extinction, dá uma conferida aí no canal se você não viu e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.